O que é o ex-combat? O que é o ex-combat? Ajudar a fiscalizar para que atos de infração não deixe passar para o despercebido. Isso vale para todo mundo, vale para a torcida, vale para o atleta, vale para a imprensa, os caras não ficarem bagunçando, gritando em beira de tatame, nada disso. É bom para todo mundo isso aí, deixa o evento fluir de uma forma correta. Com certeza, até com a presença da gente na área, o pessoal chega a respeitar mais, você vê que eles têm até um respeito com os árbitros maiores, a gente percebe isso depois que a gente começou a fazer esse trabalho. É importante respeitar a gente, se a gente quer profissionalizar, quando você fala em dar dinheiro no evento, você está profissionalizando. Ah, você quer patrocínio? Porque você está profissionalizando. Porque quando é coisa, é amador, você vai lá, corrida de rua, você vai lá, corre sozinho, não tem patrocinado, você é amador. Você começa a querer viver disso, querer arranjar patrocínio, você tem que ter uma postura profissional para você estar carregando também a marca de outra pessoa no seu kimono. Exatamente, então assim, a gente preza pela disciplina aqui, eu acho que o principal, no evento, é a gente tentar manter essa disciplina, porque às vezes aqui tem um atleta que mantém uma disciplina assim mesmo, radicalmente. Então a gente está aqui, a gente percebe que houve uma melhora dos últimos eventos, a partir do momento que essa comissão disciplinar começou a atuar. Quais são os principais problemas no evento, de forma genérica? Bom, em relação à disciplina, não é isso? Invasão, excesso de gente na beira da área. Exatamente, tem muita gente que às vezes fica na área, tem gente que fica sem um kimono, sem camisa no evento, não pode. Às vezes a gente vai falar com a pessoa, a pessoa ainda repugna a gente ainda, não entenderam ainda o espírito da coisa, vamos dizer assim. Mas é isso, a gente vai continuar insistindo até que, eu tenho certeza que é questão de tempo, que as pessoas vão chegar, um tempo que vão se educar, porque eles mesmos vão chegar um dia que vão ajudar a gente. Na vitória, qual o direito do atleta na torcida? O que ele pode fazer que não vai ferir o regulamento disciplinado? Pronto. Uma das coisas principais que ele não pode fazer, tem uns às vezes que tira o kimono para comemorar, quer correr, sair da área de luta para ir até a torcida, isso não é permitido. Tá bom? Ficar metralhando, puxando. Ah, muito bem, é bom lembrar. Fazer um gesto obsceno. Isso, esse gesto não pode, tipo assim, você dizer que quer mostrar que tá enterrando a pessoa, metralha, depois arrasta no gesto e enterra. Eles copiam, não é a maldade da pessoa, gente, eu entendo que no futebol inventaram isso. Fazer negócio do neném, mas no jiu-jitsu não é permitido porque é considerado deboche com quem perdeu, né? Com certeza, é interpretado por todos, até pela torcida parente do atleta, que ele tá debochando do atleta, quando na verdade é um momento de alegria, que às vezes o atleta faz até sem querer. Mas ele tem que entender que tem uma norma, que essa norma não pode ser quebrada. Mas aí já estão, os atletas, devagarinho já estão começando a entender, tá? E tá dando certo ultimamente. Você tem que entender, gente, a simbologia do gesto, às vezes ela ofende. Você chega num país aqui no Brasil, isso aqui é ok, você chega num país lá que isso aqui se tá ofendendo. Né? Tem até uma novela passando lá que a mulher usava uma figa, aquilo era uma ofensa mortal. Então, vocês como querem viajar pelo mundo, irem pra países muçulmanos, como acontece nos Emirados Árabes, vocês querem ir pros Estados Unidos pra Europa, numa brincadeira dessa, você pode ir em cana, porque feriu a lei do país. E não é porque você é atleta, você tá isento da lei local, não. Não é só matar e não roubar não, mas você fazer um gesto obsceno, e num país desse que é muito mais rígido a conduta, a norma. Na China você não pode beijar na boca em público. Né? Aquele Richard Gere quase foi preso porque beijou uma atriz lá na Índia, na boca, que é uma coisa normal do cinema. Então, você tem que se disciplinar, porque às vezes a norma, ela não é feita só baseada no costume brasileiro. Na confederação existe uma preocupação numa norma mais mundial, que é preparar o atleta pro exterior, não é isso? Exatamente. É isso. Então assim, quando eles começam a se acostumar com as regras daqui, eu acho que ele respeitando essas regras, a disciplina daqui, eu acho que qualquer lugar do Brasil, do mundo que ele enxergue, ele vai ser bem recebido e bem interpretado. É. A pessoa quer fazer um monte de coisa, pula, dança, não sei o quê. Chega ali, comemora. No judô, muito menos, né? No judô você não pode nem fazer nada, né? Só pá, tchau e tudo bem. Exatamente. Esse cumprimento seria, eu acho que o ideal, né? Mas a gente vê o atleta ainda, que quando ele, além de gritar, ele se ajoelha, bate no tatame com força, grita, diz o nome oficial, fala nomes que não é pra dizer. Infelizmente ainda acontece. Palavrão, gente, é perigoso. Outra coisa também, tem que ver que tipo de palavrão você tá falando, que alguém da torcida pode se ofender e você ser processado, né? E dependendo do gesto que tá fazendo, observando pra torcida até, pode ser preso. Então pense bem, você tá aqui no tatame, você não tá sozinho, tá mil, duas mil, cinco mil pessoas olhando pra você. Fora as câmeras de televisão hoje em dia. Exatamente. E a gente até, eu me recordei agora, que teve atletas que foram punidos apenas por dar o dedo pra torcida. Porque a torcida, ela provoca o atleta. Isso pode, a torcida, provocar o atleta. O que não pode é o atleta provocar o atleta. Exatamente. Então assim, não pode ir, vamos dizer assim, na onda da torcida. A torcida seria uma estratégia da equipe, contra, de provocar o atleta para ser punido e até pra fora da luta. E o atleta deles ganhar a luta. Então o atleta tem que se atentar a esse detalhe. Nem sempre você tá lutando num país que a torcida é favorável a você. Você tem que lutar com o torcido hostil também a você. Com certeza. Não é tão fácil, não. É complexo. Mas a gente tá conseguindo e a gente já viu uma melhora bastante nesse aspecto. E a tendência é melhorar. Então falou. Obrigado aí. Quer agradecer alguém? Mandar um recado aí. Sua academia é onde? A nossa equipe é a equipe Saz. Agora tem vários times na equipe Saz. E eu ministro aula hoje no SESI da Parangaba. É um bairro que tem aqui em Fortaleza. SESI da Parangaba. SESI da Parangaba. Tá? Quem quiser treinar aí com faixa preta da Saz aqui, SESI da Parangaba. Obrigado aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Nós estamos do seu lado. Paulo Jesus, sexto Open em Fortaleza, aqui no ginásio da Universidade Católica, Ceará. SESI da Parangaba. SESI da Parangaba. SESI da Parangaba.